CAPÍTULO 440 ENTRANDO NA LUTA Long Tiamin orgulhosamente olhou para Cito Beyan. Não importa se vai ou não desistir. Você não é meu adversário há muito tempo. Além disso, suas forças são muito inferiores às minhas. Receba a derrota. Long Tiamin latiu furiosamente quando a transformação de seu dragão sagrado sombrio lançou uma palma para o dragão de sangue celestial, enviando-o voando. Cito Beyan foi mandado para trás algumas centenas de metros, antes dele ficar com o corpo ereto. Ele apertou seu peito e vomitou sangue. Ainda assim, ele estava inconformado e desejou continuar com a batalha. No entanto, uma voz larga soou acima deles. Beyan, você perdeu. Não há necessidade de lutar, mas... Cito Beyan estava extremamente deprimido. No final, ele ainda não podia ser adversário de Long Tiamin. O que ia acontecer com o futuro da seita Penas Divinas? Hierarca Vuchen olhou para Cito Beyan com um suspiro. Em seguida, ele varreu os olhos sob os outros discípulos da seita Penas Divinas. Long Tiamin ganhou esta batalha. Por meio das palavras de Hierarca Vuchen, Long Tiamin mostrou uma expressão de satisfação. Ele venceu. Ele logo se tornaria o mestre interino da seita Penas Divinas. Ele não podia evitar a excitação ardente em seu coração. A multidão esperou por Hierarca Vuchen para declarar os resultados finais. Como o último em pé, Long Tiamin teria glória incomparável. Todos os seguidores de Long Tiamin tinham alegria estampada em seus rostos. A partir deste momento em diante, eles estarão andando no sucesso do Long Tiamin. Uma vez que o Long Tiamin subisse a posição do mestre interino da seita, eles poderiam caminhar orgulhosamente pelo meio da seita Penas Divinas. Hierarca Vuchen procurou na multidão. Nihili ainda não apareceu. Se esse for o caso, então a posição de mestre interino da seita seria, por abrigar a ausência, para Long Tiamin. Assim como ele estava prestes a anunciar os resultados, um grupo voou até ele. Até onde ele podia dizer, o jovem que os guiava deveria ser Nihili. As palavras pararam na ponta da língua de Hierarca Vuchen. Long Tiamin começou a ficar ansioso. Mesmo que ele tivesse claramente vencido, Hierarca Vuchen estava atrasando o anúncio por algum motivo. O Hierarca Vuchen iria contra as suas próprias palavras. De repente, um grito alto foi ouvido. Espere! Eu ainda não participei. Porque já estão finalizando. Todos os olhos se fixaram nessa pessoa. É Nihili! Nihili! Rá rá! Nihili chegou! Ao ver Nihili, Lu Piao, Gubei, Li Xingyun e o rosto de todos se animaram. Toda a liga demoníaca também se animou. Nihili finalmente recuperou a consciência. Os olhos de Long Tiamin ficaram vermelhos e marejados ao pensar nisso. Eles não podiam esperar mais. Nihili pousou a algumas centenas de metros na frente de Long Tiamin com um leve sorriso. Minha aliança demoníaca ainda não se juntou a este combate. Como poderia terminar antes? Long Tiamin notou a confiança de Nihili e teve uma premonição escura. Sua aliança demoníaca nem sequer participou nas seleções principais. O que o torna qualificado para participar desta? Os outros discípulos, ouvindo as palavras de Long Tiamin começaram a discutir entre eles animadamente. Antes das discussões cessarem, Long Tiamin falou novamente. Sem mencionar que só se juntou a seita penas divinas há pouco tempo atrás. Além disso, suas origens são desconhecidas. Quem sabe se você é um espião da seita do Deus demônio. Você está bem como um discípulo comum, mas você não se qualifica para lutar pelo assento do mestre interino da seita. As discussões aumentaram. Na verdade, as origens de Nihili eram desconhecidas e ninguém sabia de onde ele tinha vindo. Tal pessoa era imprópria para se tornar o mestre interino da seita. Dá-o fora. Você não tem as qualificações. Os subordinados de Long Tiamin realçarão. Nihili, entretanto, sorriu levemente. Quanto, a saber, se eu possuo as qualificações, você não está apto a decidir isso. Você deve perguntar aos cinco hierarcas se tenho ou não as qualificações. Com essas palavras, Long Tiamin colocou as mãos em direção à hierarca Vujen e aos outros. Mestre da seita e estimados hierarcas, as origens de Nihili são desconhecidas e devemos ser cautelosos com isso. Além disso, a aliança demoníaca não participou nas seleções primárias. Portanto, eles não possuem as qualificações para participar da batalha final. Eu imploro a sabedoria dos hierarcas. Enquanto Long Tiamin terminava aquelas palavras, um sorriso frio apareceu no canto da boca. Mesmo que Nihili fosse capaz, seria impossível para os hierarcas se sentirem à vontade com uma pessoa como Nihili. A vitória já estava em suas mãos. Então, hierarca Vujen sorriu fracamente. Eu posso garantir o caráter de Nihili? Não tem problema. Permito que a aliança demoníaca participe na batalha final. No entanto, esta decisão não é só minha. Devemos ouvir as opiniões dos outros hierarcas. A expressão de Long Tiamin tornou-se escura nas palavras do hierarca Vujen. O hierarca Vujen era o mestre da seita e o pai de Situ Beiyan. Ele provavelmente estava fazendo isso porque estava descontente com o fato de que Situ Beiyan havia perdido. É por isso que ele estava empurrando Nihili para cima. Afinal, Nihili seria muito mais fácil de controlar. Agora, eles tinham que ouvir as opiniões dos outros hierarcas. Nihili, contudo, tinha um sorriso brilhante em seu coração. Esses hierarcas aceitaram seu presente. Os presentes que poderiam permitir que a força de um especialista no reino marcial ancestral crescesse a passos largos. Esqueça a posição do mestre interino da seita. Com tantos elixiris, ele provavelmente poderia comprar toda a seita apenas divinas, se quisesse. Como poderia o hierarca Vujen dizer possivelmente não? Um momento depois, hierarca Linglong falou. Concordo e permito que a aliança demoníaca participe na batalha final. Todos estavam atordoados com as palavras da hierarca Linglong. Hierarca Linglong era da família Celo do Dragão. Long Tianming era um descendente direto dessa família. Então por que ela ficaria do lado de Nihili? Todo mundo começou a ter uma sensação vaga de que a situação poderia ver uma reversão inesperada. Eu concordo também. Eu também. Os outros três hierarcas também expressaram firmemente seus pensamentos. Este resultado chocou todos os discípulos presentes. Eles dirigiram seus olhos para Nihili com perplexidade. Como Nihili conseguiu obter o apoio de todos os cinco hierarcas? Independentemente de ter revelado ou não se Nihili venceu a batalha e tomou o assento de mestre interino da seita, depois de hoje, ninguém nunca iria olhar para ele da mesma maneira novamente. Nihili foi o único que obteve o reconhecimento de todos os cinco hierarcas. Isso não trazia muito mais significado do que o assento do mestre interino da seita. Nihili sorriu enquanto olhava para Long Tiamin. Como todos os cinco hierarcas concordaram, então nós, da aliança demoníaca, podemos participar nesta batalha. Long Tiamin estava furioso. Ele não sabia que métodos Nihili poderia ter usado para convencer os cinco hierarcas. Por direito, a identidade de Nihili deveria ter tornado impossível mesmo ver os rostos desses cinco hierarcas. No entanto, essa impossibilidade tinha se tornado a realidade e não havia nada que Long Tiamin poderia fazer sobre isso. Long Tiamin friamente bufou, HMPH. Desde que os cinco hierarcas concordaram, então eu não tenho nada a dizer. Mas, mesmo que sua aliança demoníaca tenha se juntado à batalha, eu vou me certificar de que você perca miseravelmente. Então, eu vou me certificar de que você perca a batalha, eu vou me certificar de que você perca a batalha. Então, eu vou me certificar de que você perca a batalha, eu vou me certificar de que você perca a batalha.